A realidade é que eu fui achando que não tinha, talvez, sabia, na teoria, qual que era o tamanho do nosso Estado, né, e como que ele era a raiz dos nossos problemas. Mas ao chegar lá eu vi que ele era um monstro muito maior. Quando a gente viu todos aqueles escândalos de corrupção do Mensalão, do Petrolão, aquilo ali é só uma pontinha do iceberg. O que está por trás são valores absurdos, né. Aquele chomício que aconteceu aqui de São Paulo, do Lula com Bolos, em que ele pede votos para o Bolos aqui, foi patrocinado com recursos da Petrobras. Você tem, por exemplo, aqui na nossa capital um gasto em escola pública que é maior do que a escola privada. E o que é ensinado? É ensinado ideologia de gênero, é ensinado militância. Agora, o básico, que é o que é a responsabilidade da prefeitura, que é ensinar a ler, escrever e alfabetizar, não é feito. A minha proposta para a cidade de São Paulo é a lava jato da prefeitura. O João Bem ou Mal, ele tinha muitos recursos. Então isso também permitia que ele mandasse muito no partido. Eu não vou ficar. Servi de instrumento para uma briga grande que se transformou entre o Felipe e o João Amoedo, o Felipe e o partido. O João Bem ou Mal, ele tinha muitos recursos. Olá, seja bem-vindo à nova temporada do Contraponto, seu programa de entrevistas que recebe toda semana, convidados das mais diversas áreas, ideias e experiências. Eu sou Bruno Magalhães, estou muito feliz em retornar ao programa, e tenho aqui comigo uma economista liberal que tem mais de 20 anos de experiência com políticas públicas. E foi, no último governo, diretora de desestatização do Ministério da Economia, a convite do ministro Paulo Guedes. Ela já foi dirigente nacional do Partido Novo e agora é pré-candidata à prefeitura de São Paulo. Ela é Marina Helena. Tudo bem, Marina? Tudo bom, Bruno. É um prazer estar aqui com todos que nos acompanham. Maravilha, o prazer é nosso. Esse nome desestatização não é um nome muito bonito, né? Queria que lançasse uma campanha nacional. Toda coisa que é boa devia ter um nome bonito. Bonito. O que você acha? Qual que é a sua sugestão? Deveria ser democratização, eu diria, do acesso, porque falam que a estatal é do povo e a gente sabe que não é. É tudo menos do povo. Pois é, nessa sua experiência em Brasília, você já fez referência a ela em várias entrevistas e disse que chegou lá como liberal e saiu como libertária. O que esses dois termos significam para você e por que você disse isso? A realidade é que eu fui achando que não tinha, talvez, sabia na teoria qual era o tamanho do nosso Estado e como ele era a raiz dos nossos problemas. Mas ao chegar lá eu vi que ele era um monstro muito maior. Um dos exemplos, Bruno, quando a gente chegou, a gente foi descobrir em quantas empresas nós tínhamos participações e descobrimos que tínhamos participações em 700 empresas, que é algo maluco. O número de terrenos e tudo. E a falta, de fato, de governança. É muito difícil você dar conta. Como é que, por exemplo, um presidente vai saber as 700 empresas que o governo federal tem participação e como fazer? E foi bastante reduzido, né? Mas o número, quando a gente chegou lá, foi esse que a gente levantou no primeiro ano. Algumas delas empresas privadas. A gente está vendo hoje, com o retorno do PT no poder, a tentativa, por exemplo, de trocar o presidente da Vale na canetada e outras coisas mais. Então, o poder é muito grande. Então, eu notei ali por dentro qual que é, de fato, o impacto que a gente tem do governo e das suas diferentes esferas no nosso país. E fiquei bastante assustada. Então, eu voltei com essa... Voltei e fui para a política exatamente para tentar reduzir esse impacto que tem na nossa vida, na nossa cultura, na formação das nossas crianças, de maneira, enfim, tão diversa que a gente vê. Qual que era o plano que vocês tinham? Só para entender, você era assessora do Salim Matar ou era assessora direta do Guedes? Não, eu trabalhava direto com o Salim, né? E também, bom, tem uma relação muito próxima ao ministro, desde o setor privado. Então, mas eu trabalhava na Secretaria de Desestatização lá do Salim Matar. Perfeito. E qual que era o plano de vocês? Qual que era o mundo ideal, se tudo desse certo, até onde vocês queriam chegar? Então, o plano principal era privatizar ao máximo de empresas possíveis. Possíveis. Por quê? Porque a gente sabia que na democracia você tem uma alternância de poder e que você poderia ter de novo governos de esquerda que iam fazer tudo aquilo que a gente já via acontecer, que, aliás, eles estão tentando fazer. E o desmonte da lei das estatais, o aparelhamento das empresas, os acordões com todas aquelas empresas que a gente sabe, todas as construtoras, JBS, tudo aquilo que a gente está vendo de volta. Então, a gente sabia que tinha, sim, que sanear essas empresas, melhorar a governança, e isso foi feito. Aliás, tudo o que foi feito é muito impressionante, mas a gente precisava privatizar o máximo de empresas possíveis, exatamente porque, em algum momento, elas podiam cair na mão errada outra vez, como está, de fato, acontecendo agora. E onde que as coisas travavam? Onde vocês encontravam a barreira intransponível? Em todos os lugares. Em todos? Em todos os lugares. Vou dar um primeiro exemplo. Eu não tinha ideia, eu fui achando, como economista, que privatizando, fazendo reforma administrativa e tributária, a gente ia resolver os problemas do Brasil. Eu voltei com a certeza que a principal reforma do nosso país é do judiciário. Então, a gente ficou, por exemplo, até setembro do primeiro ano, discutindo ainda, junto ao STF, ao STF, se as vendas que já tinham acontecido lá atrás, de subsidiárias da Petrobras e da Eletrobras, poderiam ou não ser revertidas. Olha que loucura. Então, começava por aí. Tribunal de Contas, a mesma coisa, dentro do próprio Executivo, os ministérios que muitas vezes não querem perder poder, ou seja, deixar de ter um estatal é uma perda de poder, e principalmente dentro do Legislativo. Ali no Legislativo, de fato, a gente recebeu um bloqueio muito grande, porque tem aquela visão de que vocês vão passar e a gente vai voltar a dominar. E, Bruno, o que eu aprendi ali é que as estatais são a máquina mais mortífera dentro de qualquer governo. É, são alvos de escândalo, além disso. Não, os valores são inacreditáveis, entendeu? O poder, o pacto com os piratas privados é onde mais existe. Então, quando a gente viu todos aqueles escândalos de corrupção do Mensalão, do Petrolão, aquilo ali é só uma pontinha do iceberg. O que está por trás são valores absurdos, né? A gente transformou Petrobras na empresa mais endividada do mundo e aqueles projetos muitos viraram sucata. Foi para mão de quem isso? Então, a gente começa a ver como que isso... Outra coisa, o poder que você tem de mandar também no setor privado, entendeu? E de controlar tudo, de controlar a economia de todas as formas. Até mesmo o controle cultural das ideias via todas as propagandas. Então, é uma coisa que tem um poder absurdo, né? E ali eu consegui ver isso muito claramente. E na sua visão, o presidente estava alinhado com o ministro Paulo Guedes ou ele também era um dos obstáculos por variadas razões? Não, eu, para ser bem sincera, o Bolsonaro, em relação à agenda do Ministério da Economia, eu acredito que ele sempre foi um aliado muito grande do ministro. É óbvio que, para governar, não pode fazer tudo, talvez, que gostaria ao mesmo tempo e ceder em tudo. Mas, pelo menos na pauta que eu toquei da Secretaria das Estatais, do Patrimônio da União, que também envolve inúmeros terrenos, ele sempre foi muito claro de deixar na mão do ministro as decisões. Outra coisa que eu acho que as pessoas mal sabem, mas são milhares de indicações que você faz para inúmeras empresas. Imagina a pressão que você tem para indicações políticas. E ele bloqueou isso. De fato, foram feitas nomeações técnicas de pessoas competentes, sérias, honestas. Então, milhares de nomes. Então, ele não cedeu também a essa pressão. E o que a gente viu, bem ou mal, é que ali acabaram os escândalos de corrupção. Qual é o escândalo de corrupção que a gente viu de empresas estatais durante aquela gestão? Não vimos, né? Agora a gente está vendo tudo outra vez, rapidamente. Então, eu diria que... Mas não é possível fazer tudo. Obviamente que ele tinha que ver quais as brigas que ele iria comprar com o Congresso, quais que eram as prioridades. E eu diria mais, né? No segundo ano, fomos atingidos pela pandemia e isso mudou muita coisa. Mas no tempo que eu participei, eu vi que tinha um alinhamento. O Guedes tinha carta branca para muitas das coisas que foram implementadas. Ainda bem, porque eu acho que apesar dos pesares, apesar da pandemia, apesar de tudo isso, a gente em termos econômicos, o Brasil se saiu muito bem, muito melhor do que o resto do mundo, por exemplo. Para fechar esse assunto, vamos dar um exemplo que é sempre mencionado. Petrobras, na sua opinião, deveria ser desestatizada? E quais são os prós e os contras em jogo nesse tema? Na minha opinião, deveria ser privatizada e não existe nenhum contra que supere os prós da privatização. Porque a gente está vendo como essa empresa gigantesca é utilizada de todas as formas possíveis. Vou te dar um exemplo bem básico. Aquele chomício que aconteceu aqui de São Paulo, do Lula com Boulos, em que ele pede votos para o Boulos aqui, foi patrocinado com recursos da Petrobras. Então, a gente não sabe o poder que você tem. Eu te dou um exemplo pequeno. Mas quantos contratos, a gente viu ali no Petrolão, quantas empresas, todas as construtoras. A gente teve um monte de refinaria que virou sucata, valores absurdos que foram dados para empresas. Então, o poder devastador de uma empresa como essa é muito grande. Então, eu não vejo como que se tem algo de bom que consiga superar esse mal que ela pode causar. De diversas maneiras. Primeiro, acabando com o setor... Por exemplo, durante a gestão do PT, a gente acabou, por exemplo, com toda a parte do setor de álcool, de biocombustíveis. Por quê? Porque você tabelou um preço. E isso fez com que todo o resto da cadeia se desmanchasse. Então, esse é um dos exemplos. Então, você pode acabar com o setor. Você tira total a forma de competição. Mas, fora isso, ali os valores são muito grandes. Isso permite que você entre em diversos outros setores. Entendeu? Você, por exemplo, toda a parte das construtoras, acaba que elas são fornecedores muito importantes para essa empresa. E elas crescem de um tamanho que terminam com as outras também no país inteiro. Você tem essa guerra, bem ou mal, essa guerra cultural, ideológica, que essa empresa acaba financiando também. Então, o poder é muito grande. Eu acho que a gente estaria muito melhor hoje com essa empresa privatizada. A gente está vendo agora todos os nomes que voltaram. Então, é bastante preocupante. O Salim, ele esteve aqui nesse programa, há um ano e meio, dois anos atrás, e ele disse que saiu da secretaria desestimulado com o ritmo com que a coisa andava. Você também disse isso naquela ocasião, quando saiu, e parece que mudou um pouco de ideia. As suas críticas de então, elas permanecem? Eu vejo que a gente logo... Quais eram as críticas e você não permanece? E eu acho o senso de urgência de quem viu o país ser desmontado. A gente chegou lá com esse senso de urgência tamanho de reconstruir, de fazer diferente, de acabar com aquilo que poderia ser tomado e usado de novo, muito grande. Então, era uma sede de fato de que a gente precisava privatizar o máximo possível, fazer o máximo possível, deixar o máximo possível de legado, que não pudesse ser, enfim, a gente não pudesse ter essa reversão que a gente está vendo. Então, nesse sentido, tem uma frustração. Mas hoje, com o benefício da perspectiva e o tempo, Bruno, o que eu vejo é que tanta coisa foi alcançada, tanta coisa foi alcançada, e o mais importante, o legado de fato que foi deixado para que teremos outra oportunidade e muito mais vai poder ser feito. Então, eu vejo que na política, e por isso que eu saí de lá e entrei para a política, a gente precisa semear. A coisa não acontece do dia para a noite. A gente precisa semear, a gente precisa vencer também essa guerra cultural com as pessoas, explicar o que precisa ser feito. Então, é uma coisa que é gradativa, é um tijolinho, depois outro, depois outro, não é assim do dia para a noite. Acho que a gente foi com muita ansiedade de conseguir fazer o mais rápido possível. Mas hoje eu vejo que muito foi feito e muitas sementes foram plantadas. Então, é isso que me faz, não só, eu nunca mais larguei, né? Eu estou trabalhando há cinco anos pelo Brasil e só aumenta a minha dedicação. Então, se eu não tivesse esse otimismo mesmo e essa visão de que é possível mudar as coisas, mas não vai ser do dia para a noite. Eles demoraram quanto tempo para chegar ao poder? Depois eles demoraram quanto tempo para destruir o nosso país? E está aí de volta. E tiveram uma paciência da espera. Eu acho que do nosso lado a gente tem que ter essa mesma paciência e continuar lutando. Os liberais não costumam se envolver muito com a chamada pauta dos costumes. É algo que deixam fluir de um modo geral. É o seu caso também? Não mais. Não mais? Não mais. O que mudou? Mudou porque eu vejo como que a coisa funciona. Bom, além de tudo, eu sou mãe de dois filhos, estou agora com um recém-nascido de quatro meses. Eu comecei a entender, por exemplo, um dos maiores motivos de por que eu quero ser prefeita da maior cidade da América Latina de São Paulo. Tem a ver com educação. E por que as nossas escolas não ensinam? Por que as nossas escolas não ensinam? E elas não ensinam nada. A gente ficou dois anos com as escolas fechadas na pandemia, a gente voltou às aulas, descobrimos que as crianças não deixaram de aprender nada e agora, depois que voltou, está tudo igual. Tudo igual. Elas não aprendem nada. É um tempo completamente perdido. Mas você tem, por exemplo, aqui na nossa capital, um gasto em escola pública que é maior do que a escola privada. E o que é ensinado? É ensinado ideologia de gênero, é ensinado militância. Agora, o básico, que é o que a responsabilidade da prefeitura quer ensinar a ler, escrever e alfabetizar, não é feito. Aí eu me pergunto, será que é por acaso? Claramente não é falta de recursos. Então tem mais coisa por trás. Muito mais coisas por trás. Então isso, para mim, ficou muito claro, óbvio, com a minha trajetória, com a minha passagem por Brasília e agora na política. Então eu consigo ver como essas coisas estão muito mais interligadas do que eu imaginava. E qual deve ser a função do Estado, então, nessa área? Essa área que, pensando bem, é uma área no limite do direito e a moral, né? Exato. É muito difícil, hoje em dia, você separar essas coisas. Um outro exemplo que eu dou, que talvez para mim também não fosse tão claro, é o que a gente está acontecendo hoje no Brasil e na sua posição em relação ao resto do mundo. Então a gente vê aí um presidente que está se aliando a forças como Irã, China, Rússia. O que está por trás de tudo isso? Então não é tão simples, não é só uma questão econômica. Tem outras coisas envolvidas. Tem uma questão, sim, de soberania nacional. Eu entendo também, por exemplo, o valor das comunidades, o valor que você tem dos seus costumes. Não é um governo que vai chegar e pode mudar tudo isso. O governo não pode decidir a sua religião, não pode decidir como é que você vai criar os seus filhos, não pode decidir o que você pode ou não falar, como hoje a gente vive aqui no Brasil, uma censura em que a maior parte das pessoas não tem coragem de dizer aquilo que pensa. Então a questão é muito maior. Ela, sim, engloba vários valores. E eu vejo que o liberalismo e o conservadorismo têm muita coisa em comum. O nascimento de tudo isso é, no fundo, uma defesa grande de valores que não podem ser esquecidos jamais, que é a defesa do direito à vida, à propriedade, à liberdade. Então, no fundo, isso são pontos de contato muito importantes. Mas isso é algo que eu aprendi depois e que hoje eu vejo como são relevantes. Antes de falar das suas propostas para São Paulo, eu queria entender a sua posição dentro do Novo e sua visão desse partido hoje. Como é que é a sua história com o Novo? Quando você entrou no Novo? Eu entrei no Novo em 2018. Fui trazida por todo aquele ideal de uma gestão eficiente, claramente, pautas antagônicas ao PT e à esquerda. Então, me filiei ainda em 2018. Fui para Brasília. Quando eu voltei, eu resolvi entrar para a política, eu já era filiada do Novo e acabei virando um quadro dentro do partido. Fui candidata à deputada. E assim que terminou a minha eleição, Bruno, eu fui convidada para me tornar uma dirigente e remodelar a comunicação do partido. Em algum momento, o Novo se perdeu. Isso ficou claro. Isso ficou claro para a população. Onde que o Novo se perdeu para mim? Por exemplo, quando o ex-presidente do partido, o Amoedo, que era a figura mais proeminente do partido, declarou voto no Lula no segundo turno, que não é aceitável para um partido como o nosso. Assim como eu não vejo que foi aceitável para um partido como o nosso pregar um voto nulo no segundo turno, porque a gente não estava falando da mesma coisa. É óbvio que para um partido que defende o que nós defendemos, de valores individuais, de livre mercado, de ética. Nós hoje somos o partido do Deltan, que colocou o Lula na cadeia. Então, para quem defende tudo aquilo, não tinha uma igualdade. Não existia. Então, eu fiquei muito mais decepcionada com o resultado do segundo turno do que com o primeiro turno das eleições. Eu não ter sido eleita, para mim, foi muito menos doído do que ver o PT de volta ao poder no segundo turno. E eu acho que isso ficou claro, e eu vejo que o partido sentiu isso, e por isso que me chamaram para virar uma das dirigentes e mudar toda a comunicação e resgatar essa nossa alma, que sempre foi dessas defesas. Nós somos o partido do governador Romeu Zema, que foi reeleito no primeiro turno por uma excelente gestão. Nós somos o partido do Marcelo Van Raten, que desde 2018 denuncia os abusos do STF, em 2019, tudo isso, e a liberdade e os direitos individuais. Quem nós somos, de fato? O que é aquilo que o novo defende? Então, eu vejo que isso foi esse chamado e o partido mudou completamente. Então, é de fato um novo novo que trouxe de volta esses valores que, em algum momento, se perderam dentro do partido. Você já se referiu ao Amoedo como cacique e deu graças a Deus que ele foi expulso do partido. Ele saiu antes de ser expulso, mas se ele não fosse, seria. Sim. Como é que você conta essa história, essa queda de braço que havia ali, em certo momento, entre os amoedistas e a outra parcela do partido, que levou, então, à saída dele? E a segunda pergunta é se ainda hoje existem quadros da época da fundação do partido. Existem quadros ainda da época da fundação do partido, um dos quadros, por exemplo, o Christian Lobauer, né? Mas eu vejo que cada vez menos pessoas alinhadas ao João. Eu diria que dentro, por exemplo, hoje, da direção do partido, não tem mais ninguém que seja ligado a ele. O que aconteceu, de fato, é que o João, ele tinha uma vontade de ser presidente da república e ele criou um partido para isso. Isso não era claro antes. Tanto que algumas decisões, por exemplo, em 2020, nas últimas eleições municipais, o Novo lançou candidatos a vereadores e prefeitos em menos de 50 cidades, das 5.700 no Brasil. Em Minas Gerais, em que a gente tinha um governador, foi uma decisão da cúpula de lançar menos de 10, de candidatos em menos de 10 cidades. Lá tem 800 cidades, Bruno. Por que isso? Porque tinha medo de manchar a imagem do partido. Do partido? Ou do seu cacique, né? Então, não aceitava. Como é que pode ter um partido político com medo de crescer e de ter lideranças? Então, claramente, acho que ficou cada... Isso é um exemplo. Eu acho que muito claro de que existia alguém que estava acima do projeto de partido. E o partido entendeu isso. E aí, começou a se movimentar. E, no final das contas, quais os partidos que você consegue me apontar que conseguiram tirar o seu cacique? E nós conseguimos. Então, eu vejo que o partido se transformou maior do que o seu fundador, ainda bem. E hoje tem essa postura de que a gente precisa crescer. O que é fundamental? O que a gente não abre mão? O que a gente não abre mão? Um dos valores? A ética. Então, isso, de fato, é um ponto no partido que não tem conversa. A gente já expulsou pessoas que não cumpriram esse pré-requisito dentro do partido. A gente tem aqui perto, em Campinas, um vereador do Novo. Dos 33 vereadores, 32 estão sendo investigados pelo Ministério Público e um não. Então, tem valores que a gente não... O único não é investigado? O único. O único que não é investigado. Mas no mesmo esquema ou em variados esquemas? Em variados esquemas. Então, é uma coisa que é... Por que será? Então, é algo que a gente preza e que a gente vai continuar prezando. E os valores da direita. Tanto que o Novo, acho que é o único partido no Brasil que tem lá numa cláusula, a gente não pode coligar com partidos de esquerda. A gente não pode coligar com o PT. Tem lá escrito, pessoal, nada disso. O Novo, de fato, é o partido de... Quando você pega como votam os deputados, como votam os deputados, desde que existe o Novo dentro do Congresso, é o partido que vota de maneira diametralmente oposta ao PT e ao PSOL. Então, a gente vota de maneira contrária. A mesma coisa quando você pega as nossas ações que a gente entrou na justiça, contra diversas arbitrariedades, ou o que aconteceu, tanto no Executivo quanto no Legislativo. E você vê de maneira diametralmente oposta à esquerda. Então, a gente é um partido, de fato, de direita ética. E a gente vai, mas a gente precisa crescer desse jeito. Então, não é uma liderança apenas, não é um projeto pessoal como era antes. É um projeto de país. Esse conflito que havia lá entre o Amoedo e os seus, vou dizer, o outro lado, me parece que estava em dois pontos, principalmente. A questão do fundo partidário, que ele era contra usar, não é isso? E o apoio ao Bolsonaro. Eu posso contar essa história desse jeito ou é algo mais profundo que isso? É bem mais profundo que isso. Eu diria que estava atrás ali um projeto de poder do próprio João. Por quê? A questão do fundo partidário e do fundo eleitoral, por exemplo. Fazia muito sentido no momento em que o novo foi criado. Em que 80% do financiamento das campanhas no Brasil vinham do setor privado. O setor público era responsável por pouco desse financiamento. Depois disso, isso mudou completamente. Primeiro que os valores explodiram. A gente tinha ali em 16, nem tinha fundo eleitoral. Então, imagina, hoje a gente está falando de 5 bilhões, é o maior do mundo, disparado. E hoje, a maior parte do financiamento é público. Então, mudou. Primeiro que inflacionou. Segundo, que virou completamente público. Então, a relação foi diferente. Você é contra esse uso? Não sou mais. Por que mudou aí de ideia? Mudei de ideia porque a gente precisa estar lá para conseguir acabar com esse fundo. Eu acho que o fundo ainda é muito ruim. Ele acaba fazendo com que os caciques fiquem cada vez mais fortes. A gente agora, por exemplo, o Salles está vindo de volta para o Partido Novo porque ele não teve espaço. Está voltando. Então, ele não teve espaço para atingir, talvez, a ambição que ele tinha na política. E assim acontece em diversos partidos. Então, o fundo acaba dando mais e mais poder para esses caciques que decidem quem vai ser eleito, quem vai ser reeleito. E acaba fazendo com que sejam sempre os mesmos. Então, você impede a renovação. Você impede que boas lideranças, às vezes, alcancem aquilo que elas querem por conta de outras negociações. Então, esse é um problema muito grave. Ele aumenta muito esse custo transacional absurdo que existe no nosso país. Ele é antidemocrático, mas para que a gente mude a situação do Brasil, inclusive, seja contra esse fundo, a gente precisa estar lá. Então, a gente precisa de representatividade. Não dá para a gente entrar numa guerra em que todos os seus concorrentes têm bazuca e a gente entrar de canivete. Então, a minha visão mudou. Outro ponto importante que eu vejo. O João Bem ou Mal, ele tinha muitos recursos. Então, isso também permitia que ele mandasse muito no partido. Recursos pessoais. Pessoais, né? Então, o bem ou mal, aquelas pessoas a que ele tinha acesso e o seu patrimônio e tudo isso fazia com que ele fosse uma mão também financeira pesada dentro do partido. E hoje, ao usar isso, a gente também acaba diminuindo esse tipo de poder. Houve uma época, acho que em 2021, que houve muitas desfiliações, né? Acho que metade do pessoal saiu do novo, dos filiados. Você acha que o novo, ele tem conseguido apelo popular hoje? Então, o maior motivo das pessoas terem saído, isso tem questionário, e o momento em que isso aconteceu, foi logo depois das eleições municipais de 2020. Por quê? Por conta dessa decisão de não lançar candidatos. Então, você imagina que foi um movimento que nasceu em diversas cidades, com a ambição do quê? De ter candidato, de entrar para a política, de ir para cima, né? De ter representantes para mudar a nossa cidade e o nosso país. E ali teve uma decisão da cúpula de não permitir. Então, essas pessoas foram embora. Tanto é verdade, Bruno, que nós tínhamos cerca de 50 mandatários e agora, na janela, nós passamos até 200. 150 vieram de volta para o partido. Pessoas, maior parte deles, pessoas que eram do novo, que não puderam se candidatar pelo novo em 2020 e que agora voltaram para o partido. Você vê que loucura se as pessoas foram eleitas e não tiveram como ser eleitas pelo novo, porque não permitiu. Então, esse é um ponto muito importante. Agora é completamente diferente. A gente vai ter candidatos em mais de 600 cidades. Enfim, candidatos a prefeito em mais de 200 cidades. O novo está nos nossos 27 unidades federativas, está no Brasil inteiro. Um crescimento muito grande. Eu senti essa dor. Quando eu fui candidata a deputada federal, eu fui até Franca, até Ribeirão Preto. Chegava lá, eu dava uma entrevista numa rádio. Eu saía e ia fazer o quê? Eu ia distribuir santinho meu sozinha na rua, porque não tinha mais ninguém. Não sobrou ninguém. Então, essa reconstrução é muito importante. O partido político é feito disso. Das suas lideranças locais, daquela pessoa que quer mudar o seu bairro, que quer mudar a sua rua, que quer mudar a sua cidade. E aí, isso cresce para a mudança do Brasil, etc. Mas você precisa dessa capilaridade. E o medo de crescer, porque existia um projeto pessoal, fez com que a gente tomasse decisões muito erradas. Vou falar agora da sua pré-campanha em São Paulo. Por que se envolver nesse desafio e não fazer uma coligação com algum outro dos partidos que estão concorrendo? Qual que é o ponto aí? Porque eu não vejo ninguém capaz de transformar a cidade da maneira como a gente precisa. Eu não consigo ver outro candidato realmente de direita que tenha os valores e a capacidade técnica que eu tenho, inclusive de formar um time para mudar a nossa realidade, para trazer de volta São Paulo como uma cidade de oportunidade para as pessoas. A gente está hoje numa cidade, Bruno, completamente degenerada, degenerada economicamente, degenerada em relação aos seus valores. A gente tem hoje 80 mil moradores de rua que são potenciais futuros usuários de drogas dentro da cidade. A gente tem desafios gritantes aqui na cidade e eu não vejo que a gente tem hoje, dentre os candidatos que estão aí, os postulantes que estão aí, ninguém com a capacidade de fato de mudar isso. Eu sei que existe um medo absurdo do Boulos comandando a nossa cidade. É algo inaceitável. Não podemos deixar. O Boulos, para mim, é pior do que o Lula. E está seguindo o mesmo caminho. Porque ele é falso como Lula. Ele era um invasor de terra. Ele é um cara que nunca trabalhou. Como é que um cara que nunca trabalhou... Ele ficou o tempo inteiro na faculdade, foi professor universitário, foi direto para Brasília, nunca pagou um boleto, nunca teve que montar uma empresa. Entende? Nunca teve que receber a ordem de ninguém, que é um grande problema também. Então, ele é um grande impostor. Ele se diz da periferia, nunca foi. Sempre veio de uma família com condições, mas paga para isso. Invadia a terra, invadia prédios públicos. A gente tem aí tudo. Ou seja, não respeita o direito de propriedade de ninguém. Como é que um cara desse agora fala como se fosse o Boulos Paz e Amor? Igualzinho o Lula fez. O Lula foi isso. O Lula tentou ser presidente do Brasil e nunca conseguiu. Quando ele conseguiu? Quando ele vestiu um terno e se colocou de um cara ponderado, capaz de conversar com as elites. Tanta conversa que acabou... A gente viu no que deu no nosso país, né? Conversas bem estranhas, aliás, com os nossos piratas privados. Aquele cara ponderado, que em busca da justiça social, pai dos pobres. E eu vejo o Boulos exatamente igual. Exatamente igual. Sendo que é do PSOL. A gente sabe o que está por trás disso. Então, é o pior dos mundos para mim. Então, assim, é inaceitável ter o Boulos na cidade de São Paulo. Mas para isso a gente tem dois turnos. Para isso a gente tem dois turnos. Eu acredito que no primeiro turno você tem uma capacidade, sim, de eleger alguém que vai, de uma vez por todas, resgatar São Paulo e impedir que não só nessa eleição, mas que a gente nunca mais vai eleger a esquerda aqui na cidade. Eu acho que a gente precisa desse espírito. E eu não vejo, dentre os outros candidatos, alguém que tenha, de fato, esse espírito. Como é que você... Tira esse mal de vez da nossa cidade, entendeu? Porque até a gente teve o Haddad, a gente teve a Marta, a gente teve a Erundina. Por que isso, Bruno? Por que a gente cai na mão desses governos? Porque a gente está numa cidade degradada. A cidade ficou difícil de se viver. É uma cidade difícil de trabalhar. Seis em cada dez moradores de São Paulo querem ir embora daqui. Ela não atrai mais imigrantes. As pessoas querem deixar a cidade. E esse número é maior entre empresários e jovens. Onde é que a gente vai parar? 80 mil moradores de rua eram cinco. É com assistência social? A gente vai deixar essas pessoas na rua recebendo esmolas? Elas vão virar usuários de droga. Então, a gente não pode mais permitir. A gente precisa resgatar de maneira geral. A gente não pode mais, como acontece na prefeitura, que se vangloria de ter o maior gasto com assistência social. Não, eu quero que essas pessoas tenham emprego e não precisem mais do assistencialismo. Eu não quero, entendeu? Então, é uma mudança muito grande de cultura, realmente, da cidade. Para a gente trazer ela de volta, o espírito que a gente tem de São Paulo. Atrair as pessoas que querem ralar, querem mudar a sua vida. Pessoas honestas, trabalhadoras, entendeu? Trazer essa dignidade de volta que se perdeu. Qual que é a mensagem que o município de São Paulo passa quando elege Lula em 2022 aqui no município? As urnas deixam isso claramente. Lula e Haddad. Como é que você sente isso? A cidade de São Paulo, eu não sei se ela é de esquerda ou se ela fez uma escolha de esquerda. Eu vejo que a cidade, ela migra. A mesma cidade elegeu o Bolsonaro em 2018. Então, a gente teve uma cidade que elegeu o Dória no primeiro turno contra o Haddad, que era a opção que se tinha da direita contra o Haddad. É uma cidade também que, se você pega os prefeitos que foram escorraçados da cidade com o maior índice de rejeição, foram exatamente os prefeitos da esquerda. Erundina, Marta e Haddad. O que esses três têm em comum? Eles tiveram a mais baixa aprovação de todos os prefeitos. Eles não conseguiram se reeleger nem fazer sucessor. Então, não é muito claro para mim que a cidade seja uma cidade de esquerda quando eu vejo isso. Mas é uma cidade que é cosmopolita, de fato, em que muita coisa é levada em consideração. E eu vejo que a gente tem que resgatar de uma vez por todas a cidade para a direita. Agora, não dá para fazer isso elegendo governos de centrão. que acabam sendo permissivos com esse inchaço da nossa máquina pública e com um assistencialismo que vai fazer com que a gente sempre flerte, sim, com a esquerda. Porque a gente está numa cidade hoje que deixou de crescer. A gente tem, há 10 anos, a gente tem uma queda da nossa economia de 16%. É uma hecatombe. As empresas fecharam, as empresas estão indo embora da cidade. Enquanto os moradores de rua se multiplicaram. A gente sabe o que só acontece. É como no Brasil, que a gente tem um Nordeste totalmente assistencialista, em que você tem as pessoas dependentes do Bolsa Família, que muito mais do que pessoas no mercado de trabalho e com carteira assinada. São Paulo está indo pelo mesmo caminho. Então, se a gente não reverter isso, a gente não pode se dar ao luxo de perder a maior cidade do Brasil para a esquerda de vez, entendeu? E é isso que eu vejo que é o nosso risco se a gente continuar com essa política equivocada na cidade. Uma cidade em que a educação não ensina a doutrina. Uma cidade em que você, a sensação de insegurança é total. Por quê? Porque a gente sabe que o crime organizado está, inclusive, infiltrado nos contratos da prefeitura. Uma cidade, então você não tem mais a sua liberdade de vir. Uma cidade em que nada funciona, em que você tem um governo muito inchado, muito caro, que presta péssimo serviço para o cidadão. Isso faz com que a gente esteja indo para uma cidade também assistencialista, em que a gente faz com que as pessoas continuem na pobreza, entendeu? Elas não têm título de propriedade, elas estão cada vez mais se multiplicando pelas ruas. E a gente não está em pessoas que estão trabalhando, que estão cuidando das suas famílias, que têm dignidade. A gente precisa trazer isso de volta. Qual foi o dado que você mencionou que caiu nos últimos anos? O PIB da cidade de São Paulo caiu 16% nos 10 anos que a gente tem de dados da série. 16%. Pois é, em contrapartida, o orçamento de São Paulo deste ano subiu para 111 bilhões. Um número impressionante. Isso não te assusta, não, esse valor? Totalmente me assusta. Por isso que eu falo, a gente tem um prefeito hoje que se diz de direita, mas que aumentou em 40%, por exemplo, a arrecadação tributária da cidade, enquanto a economia colapsou. A gente tem aí, é bem complicado. A gente tem hoje, dentro da prefeitura, por exemplo, a gente faz tratamento, cirurgia de mudança de sexo em crianças, em crianças. Aqui, na nossa cidade. Isso é nada contra pessoas adultas e as suas escolhas, mas crianças. Então, Bruno, o que eu vejo é que me assusta demais. Eu vejo que São Paulo é exatamente isso. O que aconteceu? Se você pega, nos últimos 20 anos, os impostos aqui triplicaram. O gasto por habitante da prefeitura, não estou falando dos 100 reais que vão para Brasília e voltam 10, estou falando da prefeitura, é duas vezes e meia a média das demais capitais do nosso país. Ou seja, é absurdo, duas vezes e meia. É isso que a prefeitura rouba dos contribuintes, leva para ela e dá o que em troca? Um dos piores índices de educação, um dos piores de saúde, um dos piores de mobilidade. 80 mil moradores de rua. Cadê? Para onde estão indo esses recursos? É inaceitável isso. Você menciona com frequência as máfias que tomam conta do município de São Paulo. Máfia fiscal, máfia do asfalto, máfia de transportes. Você tem experiência suficiente e esperança de debelar essas máfias do município de São Paulo? Com certeza. Então, aí há décadas, imagina. A minha proposta para a cidade de São Paulo é a lava-jato da prefeitura. Lava-jato da prefeitura. Como é isso? A gente vai trazer o Ministério Público, o Tribunal de Contas. A gente precisa ter todo mundo unido, a controladoria, para o quê? Para colocar, passar um pente fino em todos os contratos da prefeitura de São Paulo. Em todos. E a gente corre o risco de ver escândalos talvez piores do que aqueles que a gente viu em Brasília. Não me espantaria, tá? Não me espantaria. Então, não sabemos. Mas vamos ver. Porque como é que pode tanto dinheiro e a gente não ver o retorno disso? Como que pode? Então, a minha dúvida é essa. Será que está tudo certo mesmo? Outra coisa, eu vejo agora estudando mais a fundo a cidade, muitos dos gastos são feitos de acordo com o custo das empresas. Então, por exemplo, tapar buraco. É de acordo com o tanto de asfalto que é gasto. Mas, espera aí. Se você tampar mal, tapado, amanhã você vai precisar tampar de novo. Isso não é qualidade. E assim vale para tudo. Por exemplo, é o custo da escola, da creche. Então, se o aluguel era 10 mil e passou a ser 50 mil, o aluguel do prédio, da creche conveniada, é por custo. O hospital é por custo. Então, se ele manda fazer mais exames do que deveria, é por custo. Não deveria ser. Tudo deveria ser por qualidade. Então, a gente precisa mesmo passar um pente fino nesses contratos, para que eles não sejam mais renovados dessa maneira. Para que a gente tenha métricas, de fato, de qualidade do serviço prestado. Por exemplo, tem uma meta da prefeitura que é atender 1 milhão e 900 mil pessoas pela Secretaria de Assistência Social. Eu não quero deixar 1 milhão e 900 mil pessoas na nossa cidade, Bruno, dependentes do Estado. A meta deveria ser retirar essas pessoas da assistência social. Concorda? Então, a gente precisa mudar isso tudo. Então, a gente precisa, assim, revisar os contratos. Eu gostaria de fazer uma lava jato da cidade de São Paulo. Eu sou do partido do Deltan. Conversei com ele longamente. Eu quero um Deltan analisando o contrato do lixo. Um Deltan analisando o contrato dos transportes e assim sucessivamente. Vamos fazer isso. Eu não estou aqui dizendo que ninguém, que a gente tem uma prefeitura e esses contratos são todos corruptos. Não é isso. Mas, claramente, tem muita ineficiência. E a gente precisa. A gente precisa dar valor ao dinheiro suado de quem trabalha na nossa cidade. Entendeu? Então, por isso, a gente precisa, assim, rever e ter a certeza de que a gente não vai mais renovar contratos ruins. E dar isso também, toda essa transparência para a população. Porque hoje a prefeitura, por exemplo, das 30 principais cidades, das 26 capitais, São Paulo está na posição 20 em termos de transparência. É pouquíssimo transparente. Pouquíssimo transparente. É uma das cidades menos transparentes. Então, isso é um absurdo. Então, a gente precisa dar essa transparência para a população. Se você, por exemplo, saúde. Saúde tem filas gigantescas. A gente não consegue mensurar isso muito claro. E por que tem essas filas gigantescas? Porque é mal gerido. É muito... Você deveria tentar marcar uma consulta. Você consegue marcar para seis meses. Chega no dia, desmarcam. Por quê? Porque tem alguém ali que gerencia a fila. Isso não deveria ser. Isso deveria ser completamente transparente para evitar esse tipo de coisa. Outra coisa, ninguém liga para saber se você vai ou não. Então, dois em cada dez não vão na consulta. Então, se a gente não tivesse isso, todo mundo seria atendido em um prazo muito mais curto. A mesma coisa é agendamento de exames. Para tudo, é muito pouco transparente. Então, se a gente conseguir trazer transparência para o serviço da prefeitura, isso também vai melhorar em muito o atendimento às pessoas. E por que é tão pouco transparente? Ao ser pouco transparente, você aumenta a má gestão, você joga recursos fora e você aumenta, sim, o espaço para corrupção. Então, a gente precisa ter transparência radical aqui na cidade. Pegar os melhores modelos. Por exemplo, Vitória, mesmo em Brasília, aqui no estado de São Paulo, Jundiaí. São modelos bons que a gente tem para diversos serviços da prefeitura que vão fazer com que a gente melhore bastante a qualidade do serviço. E diminua o espaço para corrupção, para cabide de emprego, para que alguém decida furar a fila, entendeu? Esse tipo de coisa. Que tal lhe parece a campanha de Pablo Marçal, que é coordenada pelo Felipe Sabará, de quem você seria vice na última eleição? Bom, eu vejo que o Pablo, ele entrou, ele se diz bastante indignado com o que está acontecendo na nossa cidade. Um discurso que, de certa forma, se parece com o meu. É uma pessoa de fora da política, preocupada com a nossa cidade, preocupada com o nosso país e querendo mudar. Eu só não sei até que ponto que existe uma consistência nisso. O que eu posso dizer é que a minha trajetória, de fato, tudo o que eu fiz, né? Então, a minha carreira como economista, tudo o que eu estudei ao longo, desde que eu me formei há, sei lá, quantos anos atrás, há 25 anos atrás. Tudo o que eu fiz até hoje, tanto a minha carreira no setor privado, quanto no Ministério da Economia, à frente do Instituto Milênio, como presidente do Instituto, depois dirigente partidária, o que eu fiz a minha vida inteira foi entender o que deu certo e errado em países, o que fazem com que economias prosperem, políticas públicas que dão certo e dão errado e uma capacidade de gestão, porque foi o que eu fiz durante toda a minha carreira. Então, eu vejo que tem, não sei, até que o quanto ele está preparado para os desafios da cidade e também quanto que a grande vontade dele, de fato, é se dedicar a São Paulo pelos próximos quatro anos, ou talvez mais, porque uma mudança de uma cidade como essa, a gente precisa, talvez, de uma dedicação não só por quatro, por oito anos. Então, e qual que é a paciência que eu acho que... Eu fui para Brasília, como eu te falei, com uma ansiedade muito grande de mudar tudo. E hoje eu entendo que você precisa ir fazendo e plantando semente, plantando semente, plantando semente, porque não é também da noite para o dia. Mas é uma pessoa que está vindo aí. Agora, enfim, acho que a gente precisa estudar muito bem todos, a sua trajetória, o que fizeram antes de tomar uma decisão. Queria ouvir de você a história da ruptura do Felipe Sabará com o Novo. Ele foi expulso do Novo, não é isso? Confirma? Em 2020. Exatamente. Você seria a vice dele, enfim, suponho que estivesse próxima dele. Como é que foi essa ruptura? E se ficou alguma diferença entre vocês dois? Da minha parte, não tem diferença alguma. Eu torço pelo Felipe. Acredito que ele tem um bom coração. É uma pessoa que tem boas ideias. Aprendi muito. Por que não apoiou você, então, nessa pré-campanha? Não está apoiando você e sim o Pablo Massal? Então, eu sinto que ele ficou muito magoado com tudo que aconteceu dentro do partido. O que aconteceu dentro do Novo foi que veio uma denúncia de um dos deputados do Novo, de que ele havia mentido no currículo. Então, que ele falou que tinha sido formado pela FAAP, quando, na verdade, ele não tem diploma pela FAAP. Então, veio uma denúncia de falsidade ideológica grave, que foi apurada e houve a decisão de que ele fosse expulso. Eu era candidata à vice naquela época. Eu avisei para ele que ele teria todo o tempo do mundo para se defender daquelas acusações. Então, eu dei para ele o prazo para isso durante a eleição. A eleição continuou porque ele entrou com o mandato na justiça para conseguir, mas não era óbvio. Em qualquer momento, poderia cair, porque, por exemplo, o juiz tinha dito que dependia de uma decisão do partido. A decisão do partido também foi pela expulsão do Felipe. E eu estava ali trabalhando junto, além do Felipe, com 32 pessoas que eram candidatos a vereadores, que estavam trabalhando alguns há mais de um ano nessa candidatura. Então, o que eu falei é, eu não vou ficar. Servi de instrumento para uma briga grande que se transformou entre o Felipe e o João Amoedo, o Felipe e o partido. Cada um com seus erros, tá, Bruno? Ali não vejo que tinha tanto certo e errado assim, não. Só que eu não ia ficar no meio. Então, eu avisei para ele. Eu avisei para ele que eu daria o tempo para ele se defender e que, depois disso, eu renunciaria. E, com isso, a chapa cairia e eu não ia ficar no meio daquele fogo cruzado, inclusive de muitas pessoas que estavam trabalhando pela nossa cidade. A gente tem uma vereadora eleita, que foi eleita ali, no meio daquela maluquice que está trabalhando pela nossa cidade. Então, eu tinha um compromisso também, enfim, com essas pessoas também. Então, isso pautou a minha decisão. Mas, enfim, torço para que ele consiga alcançar aí também os seus objetivos de uma cidade e de um país melhor. São Paulo tem uma chaga humanitária que é a Cracolândia, bem no centro de São Paulo. E o próprio centro de São Paulo mesmo, degradado como está, é um desafio para o prefeito que virá aí. Como é que você avalia esse tema, a Cracolândia especialmente? Meu maior receio em relação à Cracolândia é que, hoje, nós temos 80 mil moradores de rua. Então, as estimativas aí da prefeitura, que você tem pouco mais de mil usuários de crack, a gente tem um potencial de ter 80 mil usuários de crack. Então, o meu maior medo em relação à Cracolândia é o poder que isso tem de ser infinitamente maior do que o que a gente vê hoje na cidade. E não está restrito só ao centro da cidade, mas a toda a cidade de São Paulo, se algo não for feito. E a gente sabe disso. Você anda na rua, aqui na Paulista, você vê quantas barracas. Na frente da prefeitura tem inúmeras barracas e pessoas vivendo ali. Então, a gente tem isso que pode se espalhar por toda a cidade. Então, o primeiro ponto, Bruno, para mim, em relação à Cracolândia é não podemos permitir que isso se multiplique. E tem uma chance de se multiplicar de uma maneira muito relevante. E aí, o que a gente precisa? A gente precisa fazer com que essas pessoas que acabaram de ir para a rua, essas precisam ser reinseridas rapidamente na sociedade e no mercado de trabalho. Então, a gente precisa acolher essas pessoas, levá-las para o abrigo. Não é... Rua não é lugar das pessoas viverem. É muito degradante. A gente não pode aceitar isso. Então, tem que levar para os abrigos, tem que ajudar ali e trazê-las de volta para o mercado de trabalho. Ensinar uma profissão, por exemplo, um dos programas mais importantes do governador Romeu Zema de Minas Gerais, do Partido Novo, é o Trilhas de Futuro, que já capacitou mais de 150 mil pessoas em parceria com o setor privado. Então, o curso é dado pela iniciativa privada e, muitas vezes, a pessoa já sai dali com emprego. Então, a gente precisa treinar essas pessoas na construção, no setor de beleza, manicure, seja lá o que for. A gente precisa tirar essas pessoas, crianças que estão nas ruas, que não é lugar de criança na rua, elas têm que estar estudando. Então, a gente precisa, rapidamente, para mim, a maior preocupação é essa, não permitir que isso aumente, porque o potencial hoje na cidade é que isso aumente e muito. E para a questão das pessoas que já estão numa situação de usuário de droga há muito tempo, eu vi uma entrevista recente do The Heat, em que ele diz que mais, e os estudos mostram isso também, que cerca de dois em cada três, a gente tem ali, de pessoas que estão há mais de cinco anos, com pessoas que estão há muito tempo. Então, nesse caso, eu defendo a internação compulsória, que já é permitida por lei e que a gente pode fazer. Óbvio, não é interna de qualquer jeito. Você dá um acolhimento, mas também um tratamento dessas pessoas, um tratamento psiquiátrico, para que elas possam, de fato, não usarem mais. Então, eu acho que isso é muito importante. Elas não respondem mais por si. Algo precisa ser feito. Outro ponto também importante, nessa entrevista que eu vi, é que 60% desses usuários são pessoas que têm passagem ou são procurados pela polícia. Então, é um problema grave de segurança também. E, por fim, a gente está aqui falando dos usuários. Mas e o crime organizado? Como é que a gente tolera o crime organizado e a venda de drogas na nossa cidade, a céu aberto, que é o que acontece hoje no centro da cidade, mas não só no centro da cidade? Eu fui chamada pelos moradores, por exemplo, do Bom Retiro. A ponte toda do Cruzeiro do Sul não tem mais passagem de pedestre, porque virou um ponto de tráfico de drogas. Então, tem um ponto muito importante da segurança, sim, quando a gente está falando da Cracolândia. A gente está falando de venda de drogas na nossa cidade. E aí, a tolerância zero, que é uma bandeira que eu tenho mesmo, tanto que o meu, hoje, o pré-candidato à vice é um coronel, que é o coronel Priel, que é um cara fera dessa área de segurança. Porque o que eu quero? Eu quero, de fato, que a gente tenha uma guarda civil metropolitana totalmente integrada com a polícia militar e com a polícia civil. Eu quero que toda a nossa inteligência e as câmeras pela cidade sejam integradas, que hoje não é inteligência artificial, é burrice natural, elas não levam imagem de nada, lugar nenhum. Você vai na Cracolândia, você vê lá uma câmera da prefeitura, e em cima tem que ter uma câmera do Estado. Por quê? Porque eles não têm acesso às imagens da prefeitura. Olha que maluquice! E é isso que a gente tem hoje na cidade de São Paulo. Então, a gente precisa integrar as forças para, de fato, conseguir combater o crime organizado. E a cidade pode ajudar muito o governo do Estado nesse sentido. Você lançou nas suas redes sociais um embrião de propostas, se eu entendi bem, uma espécie de lei Rouanet para a educação. Como é que funcionaria isso? Isso seria que as empresas podem, ao invés de pagar atributos para a prefeitura, adotarem escolas. E essas escolas podem dar bolsa para os alunos da rede municipal de ensino. Então, para as crianças carentes da nossa cidade. Elas adotam escolas particulares. Particulares. E aí, com isso, a gente consegue. Uma das minhas principais motivos de por que eu quero ser prefeita da nossa cidade da América Latina é a educação, Bruno. Por quê? Porque um em cada quatro reais gastos na nossa cidade... Desculpa, eu não falo mais 25%, 23%, porque ninguém entende. Hoje, infelizmente, a nossa educação é tão ruim que 5% das pessoas entendem o que isso significa. É uma tristeza. Então, mas é isso. Um em cada quatro reais gastos são para a educação. A maior de todas as responsabilidades de qualquer prefeito é a educação das crianças, do zero aos 15 anos de idade, que é o mais importante. Essa é a maior responsabilidade de qualquer prefeito. A gente nem lembra disso na hora de votar. Então, essa é uma das minhas principais bandeiras, é a educação. Quais são as propostas? Gestão privada de escola pública. Por quê? Porque hoje, a escola pública em São Paulo custa mais caro que a escola privada. Pasme. O valor por aluno, é isso? O valor por aluno. Então, sendo que o índice de aprendizagem, o que as crianças aprendem na escola privada, é mil vezes melhor. Já não é grande coisa, mas é maior, né? Mas é muito maior a qualidade do que do ensino público. Então, o que eu quero fazer é exatamente trazer a gestão privada das escolas públicas. Para quê? Para que você possa também ter o direito de escolha. Tem ótimos professores. Esses têm que ser melhor remunerados, mas tem os ruins também. E aí, se você não pode demitir, se você não pode afastar e trazer alguém que queira ensinar, que queira trabalhar de fato. Então, a gente pode fazer isso. Existe isso já em São Paulo. Por exemplo, no meio da Cracolândia, uma escola ia fechar. O Liceu Coração de Jesus. Uma escola centenária, administradas pelos salesianos. E a prefeitura resolveu fazer uma parceria com essa escola. Então, hoje, ela recebe alunos da rede pública. É tão bom o ensino que não sou eu que estou dizendo. São os pais das crianças que invadiram a prefeitura pedindo, pelo amor de Deus, para que tenha... Só vai até a quinta série. Para que tenha a sexta, a sétima série. Porque eles estão em pânico de ter que retirar o filho. E para onde que eles vão mandar de volta para o ensino 100% estatal que a gente tem aqui, estatista que a gente tem na nossa cidade. Então, esse é um exemplo que deu muito certo. Eu queria multiplicar modelos como o do Liceu Coração de Jesus hoje, que já existe ali no meio da Cracolândia e faz um trabalho incrível pelas crianças. Essa sua ênfase na educação é uma decisão racional? Ou ela vem de alguma experiência que você teve muito importante na sua vida? Alguma coisa disruptiva, digamos assim, que te marcou? Bruno, a educação me salvou, de certa maneira. Porque eu escolhi São Paulo, mas eu cresci numa periferia em São Luís do Maranhão. Você nasceu em São Luís? Eu nasci em Brasília, mas eu me mudei com a minha mãe. Meus pais se separaram logo e com três anos de idade a minha mãe foi morar em São Luís do Maranhão e meu pai ficou em Brasília e eu fui morar com a minha mãe. Então, eu morei com ela. Eu tenho mais três irmãos de mãe, eu sou meio irmã deles, eu cuidei deles desde muito novos. Eu sofri uma violência e resolvi fugir aos 13 anos de idade. Eu fui para a casa do meu pai. Lá em São Luís? Lá em São Luís. Então, eu fui para a casa do meu pai e eu senti, eu sempre fui uma aluna super dedicada, aplicada. Mas eu cheguei em Brasília e aprendi que eu não sabia nada. Nada. Eu nunca vou esquecer. Eu era aluna de ouro. Cheguei lá, minha primeira nota foi um cinco e eu tive que ralar muito para aprender. Então, quando eu tive acesso a uma boa educação, eu vi o buraco que eu tive antes. Então, isso para mim foi um desafio muito grande e mudou a minha vida. Isso foi a qualidade? Com 13 anos. Com 13 anos eu fui para Brasília, eu fiz o segundo grau, fiz a minha graduação e meu mestrado em economia. E eu sempre estudei muito isso. O que faz com que pessoas, empresas e países se tornem ricos e outros fracassam? Como que a gente faz para tirar as pessoas da pobreza? Então, foi tudo por meio disso e foi como eu me apaixonei pelo livre mercado, pelas trocas voluntárias e por tudo isso que faz com que a gente, de fato, erradique a pobreza e dê qualidade de vida para as pessoas. Mas eu digo, a educação me salvou, porque a partir disso eu tive condições. Depois disso eu vim para São Paulo, trabalhei como economista durante 14 anos na iniciativa privada, mudei a minha vida, trouxe todos os meus irmãos de São Luís, mudei também, ajudei a mudar a vida deles, paguei boas escolas para que eles tivessem essa mesma oportunidade que eu tive. Então, eu sei como uma boa educação muda vidas. Não a educação que a gente hoje tem no Brasil, que é caríssima, caríssima, a ponto de hoje na cidade de São Paulo a educação privada ser mais barata do que a pública e que não ensina nada. Aliás, ensina ideologia, pronome neutro. É um desserviço, entendeu, o que está sendo feito. Tanto que é isso, as escolas ficaram... Gente, isso para mim é muito impressionante. Como é que a gente ficou dois anos com as escolas fechadas e depois que reabriu, viu que os alunos não deixaram de aprender nada. Continua exatamente igual, entendeu, em qualquer exame internacional. Ou seja, a nossa está comprovado. A gente teve um experimento catastrófico natural que mostrou que as nossas escolas não ensinam nada que valha mesmo, nada que transforme a vida. Nem a cidadania, nem valores básicos, que é arrume o seu quarto, respeite os mais velhos. Nada. Então, é o contrário disso. Então, a gente está... Eu falo isso. Infelizmente, é como se a gente estivesse negativando as nossas crianças. Então, sim, na minha vida foi algo transformador. E eu acredito que a gente possa, sim, transformar a vida das nossas crianças. Estou aqui pensando que a sua história, nesse ponto específico, se parece muito com a também pré-candidata Taba Tamaral. Mas a vida levou vocês para lados de pensamento muito diferentes. Quer dizer, ela também conta que a educação mudou a vida dela, etc. Mas a cabeça dela e a sua cabeça foram para lados diferentes do ponto de vista político. Engraçado isso. Sim, sem dúvida. Um exemplo que eu gosto de dar é que a Taba, para mim, é aquele retrato da esquerda. Que quer capitalismo para mim, socialismo para o outro. A história de vida dela, por exemplo, ela estudou numa boa escola privada, com bolsa no ensino médio. Depois disso, ela foi estudar numa universidade fora, também com bolsa privada. Tudo privado. E ela é contra que as crianças da periferia tenham acesso ao ensino da escola privada. Ela é, hoje, um expoente na educação corporativista, que é a favor de cada vez mais Estado dentro do sistema de ensino. É, mesmo sendo, mesmo conhecendo os dados, sabendo que os investimentos, os gastos, porque não é investimento assim. Não só conhecendo, mas se beneficiando deles. Conhecendo e se beneficiando. Então, como é que algo, como é que alguém que teve essa trajetória, que viu a sua vida também sendo transformada, não aceita essa inovação, entendeu? São aquelas pessoas que dizem, ah, eu amo o SUS, mas eu vou no, eu quero ir no hospital privado, entendeu? Eu amo a escola pública, mas meus filhos vão estudar em escola privada. Eu adoro o Estado para o outro, entendeu? Mas para mim, não. Para mim, eu gosto de tudo que o capitalismo proporciona. Então, para mim, é esse tipo, a mesma coisa bolos, a esquerda inteira. O Lula, a Janja, onde é que eles vão? Eles gostam de andar, né? No avião, no jatinho, lençóis, tem que ser com não sei quantos fios, de boa qualidade, né? O socialista do iPhone, e assim sucessivamente. Quer comprar o sapato na Hermê, mas quer taxar a blusinha. Então, é isso, é o típico da hipocrisia, para mim, da esquerda, que prega a justiça social, que adora o capitalismo, e quer o capitalismo para eles, o socialismo para eles, para o resto do povo, que é o que aconteceu, onde a esquerda dominou por muito tempo. O que a gente acaba vendo? A gente acaba vendo regimes autoritários, a população na extrema miséria, e essas pessoas vivendo como realeza, né? Então, é isso, esse é o retrato perfeito. Como é que você avalia a política de cotas para ingresso em universidades? E para você que está assistindo pelo YouTube, nossa entrevista termina por aqui. Mas ela vai continuar lá na plataforma de assinantes da Brasil Paralelo. Se você quiser assistir a parte final da entrevista com a Marina Helena, recomendo que você assine o streaming da Brasil Paralelo. O link para se tornar membro da BP com uma condição especial do programa Contraponto está no QR Code ou na descrição deste vídeo. Aguardo você lá na plataforma de membros da Brasil Paralelo. A gente hoje em dia tem um gasto absurdo com educação e não ensina a ler e escrever. É isso. Hoje é isso. Hoje as nossas crianças são analfabetas funcionais. Uma crítica normal, tá? De todos os professores é impossível dar aula, porque ninguém mais respeita o professor. Mas as pessoas não respeitam mais os pais. A gente tem aí um partido que só quer aumentar, aumentar gastos, aumentar imposto. Tá aí o Haddad, né? Todos os memes de tributos aí não é à toa. A gente vai estar junto com o principal candidato da direita que tenha condições de tirar o PT do poder. A gente vai estar junto com o principal candidato da direita. A gente vai estar junto com o principal candidato da direita. A gente vai estar junto com o principal candidato da direita. A gente vai estar junto com o principal candidato da direita. A gente vai estar junto com o principal candidato da direita. A gente vai estar junto com o principal candidato da direita. A gente vai estar junto com o principal candidato da direita. A gente vai estar junto com o principal candidato da direita. A gente vai estar junto com o principal candidato da direita. A gente vai estar junto com o principal candidato da direita. A gente vai estar junto com o principal candidato da direita. A gente vai estar junto com o principal candidato da direita. A gente vai estar junto com o principal candidato da direita. A gente vai estar junto com o principal candidato da direita. E aí